Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, maravilhosamente imperfeito, escandalosamente feliz. Autor, Walter Riso. Você é imperfeito? Parabéns! Mas, vivemos em uma cultura de vencedores. Basicamente, se você não é um deles, você é um loser, um perdedor. Essa afirmação parece forte. Não parece, é. Então imagine como é viver sob a pressão de ter que ser o melhor sempre, não errar nunca, ser uma pessoa segura de si, agradar a todos. Tentar se sobressair a qualquer custo tem seu preço, pode nos custar a autoestima, o convívio social e nos condenar a um sofrimento inútil. Walter Riso se baseia em suas três décadas de experiência profissional como terapeuta para nos ajudar a tirar um grande peso dos ombros. Este livro propõe dez premissas libertadoras para deixarmos de querer ser o que nunca poderemos ser e, mesmo assim, nos amarmos e cuidar de nós mesmos. Podemos ser escandalosamente felizes com nossa maravilhosa imperfeição. Até a próxima!